Oi gente! Eu tô fazendo umas arrumações aqui no escritório e aí eu vou tirar essa parte aqui de trás dessa parede. Eu tenho um monte desses vazinhos cheio de miudezas e eu fiquei pensando como eu poderia arrumar isso de forma que não ocupasse muito espaço. Então fiquei pensando, pensando nessas minhas noites de insônia, o que é que eu poderia fazer e falando em insônia, olha a cara da mulher que não dormiu essa noite, tirou um cochilozinho à tarde. Eu podia até ter ido ali e feito uma maquiagenzinha básica, um batom para melhorar a cara, mas estava com uma preguiça, depois pensei eu vou ter que limpar todo esse negócio da cara de novo, então perdoe, mas vai com essa cara assim mesmo de dor, de falta de dormir. Sim, então aí eu pensei o que é que eu poderia fazer e tive uma ideia, que é que eu precisava de caixas de fósforo. Eu não tinha fósforo aqui em casa, aí chamei aqueles, fui no supermercado e comprei caixa de fósforo apenas para fazer isso. É evidente que depois eu vou ficar com um monte de palito de fósforo e claro que vou inventar outras coisas. Então eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou ensinar agora, como é que faz um gaveteiro muito fofinho de caixa de fósforo. E aí com todo esse brilho na minha testa, porque tem uma luz bem aqui em cima de mim. E pronto, botei mais luz para ficar melhor. A gente vai fazer este gaveteiro aqui, ele é feito com caixa de fósforo, olha o tamanho dele, ele é bem pequenininho, é para guardar mesmo miudezas e agora me acompanhe no passo a passo, que é facílimo. Primeiro eu vou dizer para vocês o que é que precisa. Vai precisar de caixa de fósforo, de estilete, de régua e espátula, de uma tesoura, um alicatezinho, alfinete desses de fazer marcação em quadro, cola branca e pincel que está aqui em cima e fita crepe. Então a gente vai tirar, a gente vai tirar a caixa e primeiro a gente vai fazer a estrutura do gaveteiro. Eu já colei umas aqui, já colei quatro, eu vou colar agora a última. Eu coloquei tudo na mesma posição, vou passar cola aqui. Passo bastante cola e eu vou colocar na mesma posição, assim, em cima. Olho se está bem certinho aqui e aqui, aí venho com uma fita crepe e prendo. Cubro essa emenda aqui toda com fita crepe. Na frente e atrás. Então, agora eu já estou com todas as caixas coladas. Eu fiz dois conjuntos de caixa e eu vou agora unir esses dois conjuntos. Nesse caso aqui, para esse tamanho de gaveteiro, eu usei dez caixas de fósforo. Vocês podem fazer isso com qualquer tipo de caixinha, desde que elas sejam exatamente iguais. Então, agora eu vou unir uma na outra. Então, eu vou passar cola. É cola branca, gente. Essa cola branca do rótulo azul. Sem diluir. A cola, quanto menos água tiver, melhor para colar. Então, só se dilui a cola para impermeabilizar. Em qualquer outra situação, usa a cola do jeito que está. Você pode usar rolinho, pode usar pincel. Nesse caso aqui, como eu vou precisar de uma camada grossa e não importa se ficar muito, eu uso pincel. Aí, eu venho e coloco... Uma em cima da outra. Ajusto direitinho para ver se está bem certinho. Olho aqui. Olho aqui. E o que é que eu vou fazer? Colocar fita crepe para unir. Eu estou assistindo muitos vídeos de cartonagem e descobri essa utilidade para fita crepe, que é maravilhoso para fazer as coisas. Eu antes já usava aquela fita adesiva de embalagem, que é bem porosa, mas eu não usava assim, como eu estou usando agora. Estou adorando essas coisas que eu estou descobrindo. Então, coloca a fita crepe para unir aqui e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Esse é um tipo de gaveteiro que ele é bem caseiro. Vou explicar uns detalhes, por exemplo, com relação ao acabamento. Eu poderia forrar aqui dentro para ficar tudo bem bonitinho, uniformizado. Mas a gente tem que lembrar que uma caixa de fósforo é justíssima nisso aqui. Então, se eu forro isso e se eu forro isso, o que vai acontecer? Ela não vai entrar. Então, a gente tem que usar o mínimo de material para que ela entre e saia de forma relativamente fácil. Então, a gente fez isso aqui, juntamos as duas caixas e agora a gente vai reforçar essa estrutura dessa caixa. Eu peguei esses papelões de etiqueta, vou abrir, vou cortar aqui para que ele fique certinho. Então, eu alinho aqui a régua para que ele fique bem certinho. E vou cortar. Vou medir a largura disso aqui, porque a estrutura vai ser ao redor, assim. Então, aqui eu tenho 12 centímetros. Então, eu vou marcar 12 centímetros aqui. Opa, deixa eu ver se é 12 mesmo aí. Vou marcar 12 centímetros aqui. Marco mais aqui embaixo. E aí, eu uso esses dois pontos para posicionar a régua. E agora, eu vou fazer o seguinte. Vou, eu vou aproveitar essa dobrinha que já tem aqui do papel. Coloco aqui. Aí, eu vou fazer umas marcações, assim. Marco aqui. Aí, venho, dobro. Vejo a marcação lá atrás, se está bem posicionada. Opa! Marco aqui. Aí, viro de novo. E marco aqui. Para que é que eu fiz essas marcações? Para na hora que eu for revestir, ele, o papelão dobrar no lugar certo. Então, eu chego na marcação que eu fiz. E dou uma leve, uma leve marcada com o, esse lado, o lado não cortante. O lado cortante é esse. O lado cortante é esse. Eu vou marcar com esse lado, só para dar uma quebrada no... Só para dar uma quebradinha no papelão, para ele poder dobrar. E aí, vamos começar a colar. E aí, eu passo a cola. Aqui, bastante cola. E posiciono na marcação. Aí, vou para a próxima etapa. Vou colocar isso aqui por baixo, para ficar mais fácil de passar a cola sem melar a mesa. Aí, eu viro para o próximo. Ai, que droga. Não queria melar a mesa e melei tudo. E aí, eu viro para o próximo. E aí, eu viro para o próximo. E agora, vamos prender todo ele com fita crepe. Com a estrutura pronta, agora a gente vai revestir ela, para ela ficar bonitinha. Eu vou usar esse mesmo revestimento que eu usei na mesa. E o revestimento, ele é bem rapidão. Deixa eu passar um pouco aqui, deixa eu passar um pouco aqui, que vai ficar para o fundo. Você pode usar a espátula ou um paninho, se você quiser. É uma área pequena e esse revestimento, ele é plástico e bem grossinho. Ele dá um excelente acabamento. E aqui, por questão de aproveitamento, eu peguei um outro pedaço que eu já tinha. E aqui, eu vou tirar o excesso com tesoura mesmo. Pronto, agora vamos fazer a caixinha. As caixinhas eu já fiz quase todas e deixei uma aqui para ensinar. Na caixinha de foto, ele vem essa divisória aqui no meio. A gente vai tirar essa divisória. E vamos aproveitar ela para fazer o reforço da frente da caixa. Então, cortei. Passo cola aqui. E coloco este reforço aqui dentro. Já que a gente vai puxar essa... Lembrando que se quiser, pode forrar por dentro. Agora, por fora, não dá para forrar, porque senão ela não vai deslizar. Mas na caixa de fósforo, ela é assim, toda branquinha, não fica feio. Eu optei por não forrar a minha por dentro, já que eu vou guardar um monte de miudeza aqui. Mas fica a critério de quem quiser forrar. Então, coloquei o reforço e agora eu vou fazer o acabamento aqui de frente. Eu optei por usar este papel, que eu já tinha vários pedaços aqui. Então, eu passo cola aqui na frente. Coloco o papel. E na primeira que eu fiz, eu fiz e aparei aqui ao redor para ficar só a frente. Mas não ficou legal. Não gostei do acabamento. Então, eu passei cola aqui na frente. Esperei um pouquinho até colar. E eu vou fazer o acabamento da seguinte forma. Cola, cola e cola. Lembrando que este material que a gente vai usar aqui, tem que ser um material bem fino, porque senão o gaveteiro não fecha. Então, aqui por exemplo, eu poderia, se eu fosse dobrar para cá, o que é que ia acontecer? Ia deixar mais grosso, porque ia ter uma dobra. Então, eu faço estes cantos assim e aparo, ó. Aparei aqui e aparei aqui. Pronto. Ainda sobrou essa parte que a gente vai virar para dentro. Aí eu vou tirar o excesso. E antes de virar, eu vou colocar o puxador. O que é que eu usei de puxador? Usei esses alfinetes de quadro de aviso. Tá difícil minha iluminação aqui. Usei esses alfinetes de quadro de aviso. Aí venho aqui, bem no meio. Enfio o alfinete até o fundo. Ele ficou aqui. Agora, o detalhe é o seguinte. Para que eu queria o alicate? Aqui, eu venho e viro, segurando o alfinete aqui, ó. Eu venho e viro essa pontinha. O máximo, para ele ficar rente. Coloco uma fita crepe para segurar. Olha como ficou. Com a fita crepe. Aí agora eu venho e colo para fazer o acabamento do papel. Então, a gente fica com o puxadorzinho. E bem reforçado lá dentro. E aí agora é só colocar as caixinhas. A primeira vez que ela entra, ela vai entrar um pouquinho justa porque tem papel, certo? Mas depois você vai ver que ela se acomoda direitinho, ó. Eu deixei aquela por último porque a cola ainda está um pouco... Essa aqui a cola ainda está um pouco... Então, eu não vou colocar agora. Eu deixei o fundo sem fechar aqui. Eu deixei o fundo sem fechar aqui. No início, ele vai estar meio durinho. E eu, com o fundo aberto, eu posso dar uma leve ajuda com a mão na hora que eu for abrir. Como minha intenção é fazer um gaveteirozinho caseiro, então, não me preocupei muito com esse detalhe de fundo. Olha como ficou lindinho os dois. Deixa eu ver se esse aqui já secou. Para mostrar bem bonitinho. Olha que fofura. Vou poder organizar 20 coisinhas nesse gaveteiro. E vai ficar bem legal. Posso até usar essa parte aqui de cima para colocar algo, algum enfeite. E espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado. É um organizador bem simples. Ele não tem, assim, um acabamento impecável porque eu deixei o fundo sem fazer. Mas ele é muito prático para organizar miudezas. Eu poderia muito bem ir na rua, sei lá, e comprar um gaveteirozinho para guardar isso. Mas eu achei muito legal poder aproveitar alguma coisa que a gente tenha em casa. No meu caso, eu precisei comprar as caixas de fósforo porque eu não uso fósforo aqui em casa. Quer dizer, eu uso de vez em quando. Então, tem um pouco. Mas para quem usa fósforo em casa, pode ir guardando e depois aproveitar para fazer um gaveteiro fofo. Forrado do jeito que você quiser para guardar as pequenas coisas. Se você gostou, clica em curtir. Se não gostou, não faz nada. Vai embora. Tchau. E divulgue nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal. E prepare-se que está vindo aí o meu novo cantinho. Que é o cantinho da cartonagem. Estou preparando esse canto todo bem bonitinho para depois mostrar para vocês. Tá? Um beijinho. Um beijinho para vocês. E tchau, tchau. 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 Tchau.